Você lembra da escalação da portuguesa finalista do Brasileirão de 96? A gente começa no gol com o Klemmer, na lateral Valmir, na zaga Emerson e César, na outra lateral Carlos Roberto, no meio de campo Capitão, Galo, Caio, Zé Roberto, na dupla de ataque Alete Salves, o capoeirista e Rodrigo Fabre, técnico Candinho.